E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê galera? Hoje eu vou fazer um vídeo aqui no canal que é um quadro que vocês gostam muito que no caso é fazer Uber com os meus carros esportivos que passam aqui no canal No caso, hoje eu vou fazer aqui Uber através de um aplicativo em que eu tenho onde o carro cadastrado é o Nissan Versa E o mais interessante, o mais engraçado e legal desse vídeo é que assim a pessoa pede o Uber ali pelo aplicativo, ela tá aguardando o Uber fazer a corrida dela chegar até o local, porém, quando chega o motorista, o carro, não tem nada a ver com aquilo que tá no aplicativo A pessoa pede um Uber, diz lá que tá indo o Nissan Versa Sendo que, na verdade, o carro que chega, mano, é esse daqui Uma Porsche Panamera Galera, qual seria a sua reação se você pedisse um Uber e o carro que viesse, mano, fosse esse, velho? Eu vou dar uma ligada nele pra vocês entenderem o porquê eu acho que esse vídeo é tão legal e vocês gostam tanto aqui no canal Antes eu vou pedir pra vocês já me dar uma força, carimbando o dedão no like desse vídeo aqui Carimba muito like nesse vídeo E você que é novo, tá chegando aqui agora Se inscreve aqui no canal pra não perder os vídeos que eu posto Eu posto dois vídeos todos os dias aqui no canal E vale muito a pena aí você acompanhar Sempre tem vídeo novo todos os dias, beleza? Vamos dar uma ligadinha aqui pra vocês entenderem como que seria, né? Você pede um Uber e aí chega um carro igual esse, né? Tipo, meio surpresa, né? Ó, se liga só, rapaziada Se liga, moleque Se liga, mano Você pede um Uber e aí pá Chega um carro Um Porsche Panamera Já chega naquele jeito, naquele modelo Ué? Não sei, talvez seja um pouco assustador, rapaziada Talvez, né, mano? Tipo, ó E eu acho que a reação pode mudar de pessoa pra pessoa Bom, o negócio é o seguinte, mano Vamos sair daqui Já sabe, né? Deixa o like nesse vídeo Vamos começar aqui mais um Uber de Porsche Panamera Que vocês gostam bastante E vamos ver como que vai ser a reação dos passageiros Que a gente encontrar hoje aqui nesse vídeo Bora sair daqui de casa E começar mais um dia de Uber com a Panamera Bora que bora, rapaziada Rapaziada, ó Ó, ó Cantou uma corrida Bom Tá mais ou menos aqui perto Vou colocar o mapa aqui Gustavo, nome do passageiro, rapaziada É, moleque Poxa, ele tá na hora que eu vou ter que dar uma volta, mano Mas qual será que vai ser A reação aí desse passageiro, mano? A rua que ele tá É contra a mão, ele tem que virar aqui mesmo, mano Bom, o negócio é o seguinte Vamos ver qual que vai ser a cara dele, né, mano? Porque, tipo assim Você pede um Uber Você tá esperando ali o Uber chegar É um carro E aí vem um carro desse, mano Pessoal estranho, viu, rapaziada? Geralmente a reação do povo, mano É do caramba, velho É muito engraçado essa bancada Bom, vamos ver, né? Só na prática Pra gente descobrir, rapaziada Vamos que vamos, mano Versão de Panamera, hein? Já deixa seu like aí, velho Deixa seu likezão aí Negócio é doido Ai, caramba Tá, mas eu não tô vendo ele, mano Aquele ou ela? Ué Ué Opa, o cara não lembra Deixa eu entrar aqui Vou chegar apavorado Opa, você pediu Uber? Foi eu que pedi É Mas não era o Nissan? Pois é, rapaz É que deu um problema E eu tive que vir com esse carro aqui Não sei se tem algum problema aí pra você Ah, pra mim tranquilo Posso ir na frente? É, pode, não tem problema não Eu só tô sem máscara aqui, velho Tranquilo, nossa, que máscara Eu nunca andei no carro desse Pô, então, velho Esse carro aqui é meu de uso particular E aí eu tive um problema, cara Tá no Versa, velho Nossa Deixa eu aceitar aqui Isso aqui não vai gastar muita gasolina, não? Não, mais ou menos, viu? Tipo, aqui o Uber hoje em dia ganha bem, né, cara? Eu faço aí 5 mil por semana, tem vez Nossa É É Então aí, tipo, vale a pena, né? Tipo, e a gente ainda anda aí de carro pra cima e pra baixo Dá aquela passeada Você tá indo... é Higienópolis? Virida Higienópolis, né? Isso, Higienópolis É bem lá pra cima Isso, lá pra cima Mas esse sol tá difícil de andar, né, velho? Nossa, tá foda Tá difícil mesmo, hein? Tá complicado, né? O sol tá quente, hein? O sol tá quente, bicho, tá queimando tudo Lá pra cima, tem que tá no apetite pra... Olha o rapaz aí, ó Carregando na ação, velho Tem gente que reclama que não tem emprego ainda, né? Verdade Tem mais, tem emprego pra caramba Acho que emprego tem, né? Só não tem... Pessoal que não tem a vontade É, cara, o Uber aqui, quando eu ligo, vixe-maria Toca uma atrás da outra, bicho Toca uma atrás da outra aqui, que... Futuramente, talvez eu entre no Uber também É, tem que entrar O negócio é o seguinte, velho É logo ali na frente, né? Deixar uma nota boa lá pra mim, lá, cara Deixar uma avaliação boa lá, porque... Nossa senhora É todo dia aí, que... Nossa, o carro é bonito, hein, mano Curtiu? Nossa, demais Obrigado, velho Nossa, o meu Versa fundiu o motor, cara Nossa Aí quebrou o virabrequim Vaz o óleo do campo Nossa, virou um negócio, assim, sabe? Entendi Já é bem descendo aqui, já virando? Pode deixar ali na frente, né? É? Aí eu já vou descendo, tá, cara Vou virar aqui, destaciona aqui, pode ser? Pode ser Beleza Deixa a nota boa lá, velho Deixa a nota boa pra nós, lá, pô Aqui Isso que é, né? Aqui, aqui Tá no cartão, aqui Isso que é no cartão, tá no cartão Ó, obrigado, hein? Eu agradeço, hein? Opa Deixa a nota Deixa a nota Deixa a nota, deixa a nota Deixa comigo, bom trabalho Deve deixar uma gorjeta também Opa Valeu E aí, rapaziada A reação do cara, velho O cara gostou aí de andar na Panameira, hein? Ó Vamos ver se vai cantar uma outra viagem por aqui Eu vou Vou ficar andando nessa região da faculdade E aqui na região da faculdade Costuma aparecer muitas corridas Então Ai, caramba, mano O cara gostou de andar, velho Parece que a gente realizou um sonho ali, rapaziada Deixa aí nos comentários aí O que vocês acham? Vocês acham que ele ficou felizão, mano? Eu acho que sim, velho Então já deixa o like aí também, viu? Comenta aí abaixo o que vocês acharam desse passagem Vamos fazer o seguinte Vamos aguardar Né? Vamos aguardar Opa Ó, 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 rapaziada Cantou Outra corrida Hum Tá um pouco longe, mano Bom, vamos fazer o seguinte Vou até lá Na hora que estiver chegando Eu volto a gravar pra vocês aqui, mano Ó, rapaziada Tamo chegando Mano, tá um trânsito em Londrina Pelo amor de Deus, rapaziada E... Mano, quero só ver aí Como que vai ser Essa viagem, né? Porque É o nome de mulher Que tá ali Não faço ideia Né? De como que vai ser Sei que assim Só fazendo essa corrida Pra gente saber, né, galera? Então, ó Deixa o like aí, mano Deixa o like aí E se quiser mais vídeo igual esse Vocês já sabem Tem que se inscrever Ativa o sininho de notificação Pra não perder os vídeos, mano Pra não perder os vídeos Que saem aqui no canal Tem que virar aqui Eu vou virar aqui Oi? Você é Kawane? Kawane? Pediu um Uber aqui? Sim, mas acho que tem nada Não, é que na verdade É um... Uma confusão aqui É porque Eu tive um problema No carro do cadastro E eu tive que vir com esse Aí Se não tiver nenhum problema O preço é o mesmo Não muda nada, viu? Ah, não pode ser Pode ser? Pode Do outro lado aqui Se quiser ir na frente Se quiser ir na frente Pode ser? Pode Pode Estranho esses Uber, né? Pra você ver, né, meu? É que o outro carro que eu faço As corridas do dia a dia Estragou Aí eu tive que vir com esse Entendi Mas tipo, se não tiver problema É tranquilo Só deixa uma notinha boa pra gente Depois lá Eu sempre peço Deixa sim Calor Tá quente, né, meu? Nossa senhora Eu mudei pra cá esses tempos E... Nossa, que lugar quente que é essa cidade Você não era daqui? Não Não? Eu era lá do Acre, conhece? Acre? Lá pro norte do Brasil Ah, já ouviu falar É, eu morava lá Mas tempo você tá pra cá? Hum, faz uns... Seis meses, assim, sabe? Seis meses É, eu peguei e mudei pra cá Falei, ah... Tem uns parentes aqui, né? Aí eu peguei e acabei mudando pra cá E você, você cresceu aqui? Ela nasceu aqui? Como que é? Nasci aqui? É Gosto muito, gostei Tá aqui de Londrina Ah, uma cidade bem quente, né? É que é quente, hein? Nossa senhora, meu Vai ser boa pra eu morar E tem muito lugar pra sair aqui ou não? Ah, tem Tem uns barzinhos bem legal, assim É Aqui perto de onde você tava Eu vi que tem uns lanchonetes, né? Uns negócios, né? Tem, tem sim Tem um, inclusive, ali pra baixo Que é muito bom também Tem uns drinks divinos Vai direto? Vou Opa, aí sim Você bebe? Eu de vez em quando, assim, sabe? Aham Eu tenho que ir num negócio desse aí Tipo, só que eu não conheço quase ninguém aqui Se quiser me chamar Se quiser, dá pra gente marcar de ir? O que você acha? Ué, pode ser Bora Só que você é solteira? Sou, sou sim Solteira? Ah, eu sou também Eu falava pra você Eu não tenho sorte em encontrar Alguém aqui A pessoa certa A pessoa certa É difícil, viu? Ah, é Hoje em dia é difícil Hoje em dia tá complicado, hein? Mas aqui é um cidade legal Dá pra divertir bastante, né? Dá Tem que chamar Eu perdi esses barzinhos Então, ó Kawane, Kawane, né? Isso Mas é uma marca assim Acho que você vai gostar Pode me chamar Não digo não Conheço ninguém aqui mesmo Também tem um cantinho do pastel Que é muito bom Pastel? Ah, pastel eu gosto, hein? É bom, né? Ah, você tá falando minha língua, hein? É muito bom Gosta de pastel? Opa Pastel, coxinha Por isso que eu tô meio gordinho Na verdade, eu acho, sabe? Senão eu tava com o corpo Já mais em forma É muito bom, né? Nesse calor ainda Pois é Só um trânsito aqui A gente parando pra todo lado É complicado Uma doiteira E você tem quantos anos? Eu tenho 29 29? E você? Eu tenho 19 Você é bem novinha, então Legal, hein? Você estuda? Eu estudo É? Você faz o que? Faço jornalismo Jornalismo? Aham Nossa senhora Vai me entrevistar aqui Jornalismo, legal, hein? É legal Tô no meu primeiro ano Primeiro ano? Isso Já aprendeu bastante coisa? Ah, a gente tá lá, né? Ganhando conhecimento Vai aprendendo, né? Pegando um pouquinho de tudo Isso Legal, hein? Agora eu quero saber O que você vai me chamar Para os tal barzinho daqui Porque eu não conheço ninguém aqui Você é a primeira pessoa Que eu tô Conversando assim Mais que dois minutos Eu acho Três? Três minutos Bora, mas vamos sim Ah, hoje O que você vai fazer hoje? Hoje? Alguma coisa no mês? Ah, hoje eu vou te marcar de jantar com meus pais Sabe? Jantar? Eles vieram pra cá também, né? Mas se você quiser, de repente, pegar meu contato A gente marca outro dia da semana Beleza Dá pra gente pegar uma cesta Quer que eu anoto? Se quiser, eu anoto Tem pra você A sexta-feira já tá chegando aí, né? Vamos salvar aqui Dá, gente Bom Esse aqui Esse aqui Nossa senhora, meu Correria também Muita, né? Lá na minha cidade era tão tranquila Assim Pô, fossogada Mais sossegado Aqui já não Aqui já nem tanto, sabe? Muda um pouco Muda Muda bastante, né? Mas que bom que você tá gostando daqui Não, né? Não tem nem como não gostar, né? Cidade dessa aqui Cheia de pessoa incrível Tá doido Já é logo ali pra baixo, né? Já sim Tá pertinho já Vamos virar aqui Mas aí a gente vai se falando Vamos ver se vai mandar uma mensagem mesmo Pra chamar o pro barzinho Quero ver Comer um pastelzinho É, então Pastelão, né? Pode ser um pastelão, pô É muito bom Pode ser um pastelzão Não ligo, não Já é bem lindo Fica aquela vitamina É na rotatória ali que você vai ficar? Isso Ali Vitamina? Uhum Gosta De vez em quando eu tomo Ah, é bom, né? Fica um pastelão Não tem nem como não gostar É, pois é Sei que Eu nunca fui naqueles barzinhos Eu fui Acho que é pubzinho O nome Sertanejo Aqui Muito bom E Numa outra balada Acho que é balada Acho que é nessa avenida Aqui Tô conhecendo ainda Você precisa me mandar mensagem Pra você me mostrar isso aí Nossa, tô perdido aqui Tô conhecendo tudo Já logo ali, né, Camarinha? Isso Pertinho já Ó, você vai deixar uma gorjeta lá pra mim, hein? Vou deixar assim Pode deixar Uma gorjeta Anota cinco estrela Sempre é bom, né? É, então ajuda, né? Já ajuda aí Conseguir mais corrida No dia a dia Mas aí a gente vai falando Beleza, então Manda mensagem lá Daí a gente combina Aí eu quero ver se vai mandar mesmo, hein? Mando sim Ó, tá no cartão aqui Finalizei Tá Obrigado, hein? Obrigada, viu? Tchau, tchau Tchau, tchau Que passageira é essa, mano? Tô louco, pai Londrina, cidade de Andes Universitária Será que vai cantar outra corridinha, mano? Poxa, eu marquei de jantar com meu pai e minha mãe logo hoje, mano Eu senti ali que ela ia me chamar, velho Pra fazer alguma coisa hoje Ela me chamou e eu sou lerdo Eu acho que eu sou lerdo Acho que eu devia ter, né? Vamos fazer o seguinte, rapaziada Eu vou voltar pra casa Eu vou voltar pra casa Porque não vou acabar perdendo a cabeça fazendo esse Uber aqui Isso aqui tá ficando interessante, mano E eu volto se vocês baterem aqui 30 mil likes nesse vídeo 30 mil likes, eu volto aqui no canal fazer Uber com a panadeira E se bater 50, eu faço Uber com o Chevette Então, já sabem, né? Carimba o dedo no like aí Que vai ajudar a gente bastante E bom, é isso, mano Vou estacionar aqui pra desligar as minhas câmeras Já tô aguardando aí Seu like, seu comentário aqui abaixo Compartilha esse vídeo aí com seus amigos Que ajuda a gente bastante E bom, eu vou indo nessa Muito obrigado todo mundo E até a próxima, hein? É nóis, valeu E fui